Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutindo na calçada com aquele cara louco Quer que eu faça um café ou faça a minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar Dia primeiro no Vila Lounge em Santiago E tem hora Beijo grande